Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Moura e no vídeo de hoje vocês vão conferir aí dicas de presentes né são perfumes aí contrativos claro né inspirados nos perfumes tanto de grife como também de nicho tá o que é perfume de nicho são perfumes exclusivos que custam aí mais de mil reais às vezes até mais de dois mil reais e vocês vão economizar muito fazendo bonito tá com esses perfumes agora ainda mais é que a gente tá no final de ano dá de presente né tem amigos secretos de natal tem de tudo né gente então ó você que quer aí ter uma dica né várias dicas de perfumes né fácil de agradar e também que dá para usar agora nesse calorão viu gente tem também perfumes femininos como indicar aqui como também um sexo né então não percam esse vídeo gente já vai deixando seu like também se inscreva no nosso canal Flávia Moura vocês não perderem nada em primeira mão sempre tem novidades como essa para todos os bolsos e todos os gostos viu gente então ó é os perfumes que eu vou indicar para vocês aqui é da Parfum Perfumes né que para quem não conhece fazem os melhores contratipos que eu já testei até hoje viu gente um dos melhores né porque tem outra marca também que eu sempre digo para vocês mas a Parfum Perfumes faz bonito viu todo mundo que já comprou a Parfum Perfumes vieram depois me falar que amaram porque não tem saída alcoólica não tem aquele cheiro sintético que fica no fundo de outros contratipos aí que não são muito bom né que eu nem indico para vocês aqui então se eu tô indicando a Parfum Perfumes é porque eles são 10 tá eles têm frascos tanto de 100 ml como também de 50 ml e aqueles pequenininhos de bolsa igual eu vou deixar mostrando aí para vocês na foto tá gente para vocês testarem eu tô levando a bolsa ou você que não conhece a marca ainda né tá na dúvida mas se você confia no canal Flávia Amor pode se jogar então ó eu vou começar a mostrar primeiro aqui os assim dica de presente muito boa para você que quer dar um um perfume que a pessoa possa usar né agora nesse calorão também porque a gente tá agora no verãozão né então essas dicas aí vão ser ótimas tá gente o primeiro perfume é o Mais Land que é esse aqui que tá na minha mão tá o meu tá na tá na tampa preta ainda mas os frascos lá no site vocês vão vocês vão comprar eles na tampa transparente tá porque eles mudaram as tampas como como eu tenho ainda né os perfumes porque eu tenho vários perfumes ainda nessa tampa ainda não deu tempo de acabar com todos né então eu tô mostrando assim que essa tampa tá gente mas a tampa é assim ó é transparente vou pegar um para vocês verem aqui é assim transparente tá ó bem bonito também né então ó esse primeiro aqui é o Mais Land o Mais Land é inspirado no Virgin Island Water de Creed tá que é uma perfumaria de nicho que custa aí mil reais mais ou menos nessa faixa e aqui vocês vão economizar muito mas muito mesmo um frasco de 100 ml custa 100 e pouquinho às vezes com o cupom né sai mais às vezes não né o cupom Flávio Amor tá dando 10% de desconto tá e fiquei sabendo agora a gente na edição desse vídeo que a Parfum Perfumes colocou 20% de desconto no cupom Flávio Amor então corre que é por tempo limitado cupom Flávio Amor está com 20% de desconto agora é sua chance de adquirir os melhores contratipos hein então bora lá para o vídeo de novo em todos os perfumes do site então compensa muito gente e esse Mais Land aqui é tipo como se fosse um coquetel né um cheiro de coco com limão com rum um toque de fundo assim de cana de açúcar que dá uma adocicada ele é unissex tá tanto homens como mulheres vão amar usar esse cheirinho e ele é viciante se você curte perfumes com coco né é tipo levemente cítricos assim que lembra drinks na praia a beira-mar você vai amar o Mais Land tá da Parfum Perfumes tem uma performance absurda fixa muito por ser um perfume fresco né que assim perfume fresco né quem não sabe eles evaporam muito mais rápido né porque as essências elas são mais fininhas né elas elas evoluem rápido e também some mais rápido do que as as orientais né que são mais grossinhas né que são assim dá para você sentir que tem essência ali já cítricas não tá por isso que ele some rápido da pele mas isso é com todos os perfumes mas esse Mais Land aqui olha tá de parabéns porque fixa aí em torno de umas 7 8 horas na minha pele tá gente claro que não é uma bomba né que você passou e e fica horas e horas com aquele cheiro exalando o tempo inteiro mesmo porque também incomoda no calorão né mas ele exala assim até que bem né tipo umas duas horas assim mais ou menos por ser cítrico e durou na minha pele aí umas 6 7 horas né por aí até passa às vezes tipo dependendo né porque quando tá muito calorão e parece que o perfume some muito mais rápido né gente então esse é o primeiro Mais Land da Parfum Perfumes viu gente o próximo aqui é o Toy Man né que é inspirado no Toy Boy da Moschino né esse do frasco todo preto é esse ursinho negro que é caiu no gosto da mulherada e dos homens também ao mesmo tempo né por ser um perfume aromático que traz uma rosa muito especial aí né são poucos perfumes masculinos que tem um cheiro de rosa é bem bem presente né e levemente feminina também eu acho tá porque me lembrou muito a rosa do Delina de Parfumes de Marli viu gente me conta aqui embaixo se você já tem esse contratipo aqui da Parfum porque nós e se você também já tem o Toy Boy né porque olha que perfume floral gostoso viu gente ele tem algumas nuances assim especiadas né ele tem uma noz moscada mesclada com a pimenta rosa né que é isso que deixou ele mais unissex né mas tem uma rosa muito muito boa de sentir sabe gostosa e fixa muito exala muito então o Toy Boy é mais um perfume o Toy Man né da Parfum tá é mais um perfume aí que eu amo também dá para você presentear tanto homens como como mulheres né que elas vão adorar tá gente agora se você aí é tem uma amiga que é formiga aí ela não vai gostar tanto agora e se você tem um uma amiga que curte florais né ela pode gostar muito porque é um perfume bem diferente e gostoso tá e homens também vai gostar bastante porque assim tipo a pele masculina ela deixa os perfumes mais especiado às vezes né não fica tanto o cheiro da rosa assim é como na pele feminina muitas vezes tá pelo menos na minha pele ficou mais mais rosas do que a do meu marido tá então é isso é de pele mesmo tá então o Toy Man da Parfum também eu super indico né que ele também é bem versátil sabe ele não é tão forte o próximo também que eu super indico que eu sou muito fã desse perfume aqui né e sempre eu tô falando dele é o Moisele que é inspirado no Mademoiselle de Rochaz aquele perfume gostoso com uma sã caramelada é com um toque aqui de rosas flores ele tem cassis baunilha de fundo sabe mas é muito gostoso e muito versátil esse perfume que eu sou viciada dá vontade de ficar usando ele direto gente nossa que cheirinho gostoso assim que ele tem sabe é muito 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 bom todo mundo que comprou depois veio me falar que amou esse perfume né sempre as pessoas vêm me perguntar né me sigam lá no Instagram que é arroba Flávia Amor Oficial que lá sempre o pessoal tá perguntando é tipo quais perfumes comprar né então então por isso também que eu tô gravando esse vídeo para ajudar vocês né vocês que querem comprar perfumes da Parfum mas não sabe qual o estilo de perfume que compra então esse vídeo aí é é para você né você que quer presentear alguém que são perfumes também que são fáceis de agradar então esse Moisele aqui é tudo isso viu gente e fixa bem na minha pele mas nada exagerado exala bem também mas tudo muito sutil tá é para quem curte perfumes adocicados florais também tá mas eu acho ele mais adocicado mas não é nada muito doce assim não viu gente porque ele tem essa maçã caramelada assim que deixa que deixa ele suculento eu adoro esse perfume o próximo aqui também que eu vou indicar para vocês gente é o clô o clô gente já vieram me perguntar aqui Flávia qual perfume é será que eu compro esse perfume clô é ele ele é bem versátil né porque eu vi no site da Parfum que tem o clô é né porque eu não quero gastar tanto né esse perfume que porque esse perfume é meio caro né custa uns 500 reais eu queria comprar um ótimo contratipo dele então vai no clô da Parfum viu gente o clô nossa o meu dia onde ele já tá é tá igual o outro aqui também né ele já tá ficando aqui na metade tá gente porque ele é muito gostoso e tem aquele cheiro de flores brancas com lírio do vale ele tem também o toque da lixia ele tem aquele aquele toque assim sabe parece que você sente algo verde ao mesmo tempo né e levemente adocicado do néctar das flores tá a clô é né tipo tem assim as flores as essências de rosas né e flores mais gostosas que eu já senti e esse da Parfum que consegue imitar certinho tá então você que gosta de perfumes mais pro zero açúcar né você que tem uma amiga aí também que gosta de perfumes assim né e bem floral bem elegante também pode nesse clô aqui que ele é inspirado no clô é viu gente que perfume gostoso exala muito fixa muito exala até um pouco mais do que o próprio clô é tá da grife mesmo ele exala até um pouco mais tá os contratipos tem esse poder né às vezes ela mais às vezes ficam mais mas não é não tipo não tô falando para vocês que é melhor do que eu de grife tá e sim a performance dele na minha pele foi melhor tá bom gente e é uma ótima dica aí o clô da Parfum e fixa bem viu gente o próximo aqui é o CEC né que ele é contratipo do Cid Giorgio Armani é um dos perfumes contratipos que mais fixam também da Parfum tá ele já é mais elegante é chipre também né com muito cassis é com toque aí de rosa patioli baunilha sabe é aquele perfume licoroso e também ao mesmo tempo chipre né que deixa ele muito elegante sabe inspirado aí no Cid Giorgio Armani que eu tenho aqui a versão Intense dele né é um dos perfumes que eu gosto muito de usar também ó ele é contratipo desse aqui peraí que vou pegar o meu aqui para mostrar para vocês que tá mais fácil aqui ó só que o meu é na versão Intense tá e esse daqui ele na versão tradicional mas eu gosto muito gente pode ser qualquer versão versão Intense é igual a tradicional ela só é um pouco mais forte que no calor né e mais assim agradável de se usar é assim a versão é tradicional tá porque essa Intense aqui no no calorão ela meio que desanda na pele um pouco viu já esse aqui o C é do C tradicional que é muito gostoso sabe ele não tem essa pele ele é bem versátil fixa muito também e tem esse cheiro super elegante aí né de rosas com patchouli com cassis né que a gente pé assinatura né a a essência assinatura e do se é o cassis né que é um dos cassis mais gostosos que eu já senti então ó você que quer presentear é com é com perfume aí tem a altura aí da pessoa sabe bem elegante e tudo mais adocicado também e frutado pode no se é no se né que é da da parfum perfumes inspirado no C de Giorgio Armani viu gente então ó ele também fixa muito exala muito não sei nem falar né então essas são as dicas aí que eu dou para vocês dos perfumes da parfum para você presentear e fazer bonito porque são um dos melhores contratipos que eu acho de todos que eu já testei tá gente eu vou deixar passando para vocês o site aqui na tela e também os links na descrição do vídeo tá bom um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye